Felipe, quando a gente está falando sobre os aspectos de manutenção, você como um locador, quando você precisa efetuar manutenção em campo de uma máquina, quando necessário, uma preventiva, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as facilidades, quando você encontra um equipamento como o Y1300, por exemplo, que tem drenagem centralizada, tem portas amplas para você acessar os componentes internos, como a gente tem aqui nessa máquina, a importância disso para você como locador, gostaria que você falasse um pouco desse aspecto. Com certeza, tudo isso é muito importante, principalmente o acesso a filtros, coisas de curiqueiras de dia a dia, quanto mais dificuldade, mais tempo do nosso operador na obra, mais difícil é até mesmo para coletar um óleo na hora de você tirar, ou se tiver algum vazamento para você limpar o local, eu acho que quanto mais amplo melhor.